Boris C10, o cara das bandas Entendendo nada, a malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei atrás e na frente Vem com o pivetinho, vem Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que batada louca, que batada de pé Por cima e dê Em nome das copos e ciência, em Deus tem uma estrutura Vai, ô, pivetinho Simona, Nick, desce, pra cima Chegou na minha casa com cara de bandidão Mandei a ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo e play Vixe, ó Tô entendendo nada A nova dona acertou Ainda ficou apaixonada Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Com o pivotinho, é assim Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca M10 Ela sonou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, 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 botadinha saliente Cala que botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Cordinho nas festas Vai, pivotinho Eu tô imbatível Tô e é caível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói E o que me dá esse? Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não ligue a noite Consuma a voz doce Não sei dizer não Não sei dizer não Falou meu parceiro Rodrigo Por motivo de segurança Por motivo de segurança Não tem esperança Em nome da Copos e CS Pois vai ter notícia Pois vai ter notícia a mim em todo canto da cidade Escuta, vai caralho Escuta, vai caralho Vai receber foto minha e no seu WhatsApp Não tem esperança Eu não vou te dar um gostinho De ter notícias minhas Vai curtir cada história E dar minha volta por cima Foi só pra tu me ver Só pra tu me ver Não vou te bloquear Não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz Ao invés de superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Não vou te bloquear Simona, meus parceiros Charles, que é o top Meu parceiro, Ryan Menezes Tamo junto Simona, meu parceiro, Hernandes Da The Original Tamo junto E vai saber notícia Em todo canto da cidade Escuta, vai caralho E vai receber foto minha E no seu WhatsApp Eu não vou te dar um gostinho De ter notícias minhas Vai curtir cada história E dar minha volta por cima Foi só pra tu me ver Só pra tu me ver Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar 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 Eu vou te bloquear Alô meus parceiros, Vito e Marlinho Tem que respeitar o maior baile de Cegipe, baile de BV Nini Show, eu te falei Que se você vacilasse, não iria ter perdão Volta pra mim, Raí Eu te prometo que agora, você não vai se arrepender Liene, encontrei um novo amor Que vai cuidar bem de mim Vai me dar amor e carinho E vai me fazer feliz Raí, eu te peço perdão Não quero te ver sofrer Por favor, volta comigo Você não vai se arrepender Nini, não quero te ver outra vez Depois de tudo que você me fez E eu não quero mais soltar A Renata de mim vai cuidar Ai, eu te amo demais Sei que eu vou sofrer Vou chorar pelos cantos Vendo uma história Liene, eu te amo Liene, não te quero mais Agora é pra valer Meu filhinho tá nascendo E nesse momento E nesse momento eu tenho você Aí volta, volta Por favor Aí volta, volta Oh Aí volta, volta Por favor Aí volta Oh Isso é Liene Show E Raí, eu te amo E Raio Pimentinho Estourou e não tem jeito Liene, encontrei um novo amor Que vai cuidar bem de mim Vai me dar amor Vai me dar amor e carinho E vai me fazer feliz Ai, eu te peço perdão Não quero te ver sofrer Por favor, volta comigo Você não vai se arrepender Nini, não quero te ver outra vez Depois de tudo que você me fez E eu não quero mais voltar A Renata de mim vai cuidar Ai, eu te amo demais Sei que eu vou sofrer Vou chorar pelos cantos Vendo uma história ali você Liene, não te quero mais Agora é pra valer Meu filhinho tá nascendo E nesse momento eu tenho você Aí volta, volta Por favor Aí volta, volta Oh Aí volta, volta Por favor Aí volta É por isso que eu te digo Dê valor a quem te ama E não a quem te deseja Puxa M10 Eu tenho sorte De te conhecer Sorte De amar você Você é puro como o ar E eu preciso pra respirar E minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é o presente E Deus me deu Te amo tanto Traz o meu E tenha sorte De te conhecer Sorte de poder Amar você Sorte de dormir Nos nossos tempos R.P. Sorte de beijar a tua dor Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar ao lado dele Eu tenho sorte De te conhecer Sorte de amar você Você é puro como o ar Que eu preciso Pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é o presente E Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte De te conhecer Sorte de poder Amar você Sorte de dormir Nos nossos tempos Sorte de pensar A tua dor Sorte de tirar A sua roupa Sorte de acordar Ao lado dele Nel Pivetinho Falando de amor E façante Se tu não me amas Como antes E nada me parece Interessante Eu sei que no amor Sou façante Eu não queria Eu tenho outra bebê Alô, caralzinho do grupo Fátima e Mineira E a galera do comercial Que amem dois irmãos Vamos junto É pra tocar no parê Estranho Estranho seu cheiro na cama O mesmo perfume Quando entra e sai Onde ficaram os beijos De todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me compreendido Falando sozinho aqui Perdi a única pessoa Que mesmo assim Gostava de mim Minha liberdade não quer Minha vida solteira O que eu quero mesmo É que você me tenta Que eu te fiz mal E no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu prometo beber Façante E se tu não me amas Como antes E nada me parece Interessante Eu sei que no amor Sou façante Eu não queria Mas eu tenho Outra bebê E se tu não me amas Como antes E nada me parece Interessante Eu sei que no amor Sou façante Eu não queria Mas eu tenho Outra bebê Alô meus peixes Chorando a caça Renatinha Sou o meu parceiro Jardim por o luxo Isso é aí O pivete O bebê Tem só esse cheiro na cama O mesmo perfume Quando entra e sai Onde ficaram os beijos De todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido Falando sozinho aqui Perdido em cada pessoa Que mesmo assim Gostava de mim Minha liberdade não quer Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo É que você me tenta Que eu te fiz mal E no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu prometo Bebê Façante Se tu não me amas Como antes E nada me parece Interessante Eu sei que no amor Sou façante Eu não queria Mas eu tenho outra Vem E se tu não me amas Como antes E nada me parece Interessante Eu sei que no amor Sou façante Simbora Italiuri SM Produções Simbora meu pai Tia Santa da Produções Tem que respeitar Meu tio amor Ao meu tio João Palo Tanto junto Olha o parceiro Camarão do Lu E vai contar sua versão de história Então pra todo mundo Cê acha justo Eu vou sair de errado De safada E da pior De vagabundo É o fim do mundo Se não falou das merda Que tu fez Daquelas conversinhas Com teu ex Na casa da minha mãe Naquela vez Sei lá talvez Tu virou santa Em pouco menos de um mês Cê quer os brinde Eu tenho Cê quer os vinte Eu pago Entra no Uber Vai pra casa Porque já tá chato Nem pensei em me ligar Porque se eu atender Vou te mandar Pra um lugar Que eu boto o feco E você vai se arrepender Você vai se arrepender Cê quer os brinde Eu tenho Cê quer os vinte Eu pago Entra no Uber Vai pra casa Porque já tá chato Nem pensei em me ligar Porque se eu atender Vou te mandar Pra um lugar Que eu boto o feco E você vai Puguer Cê vai se arrepender E vai contar sua versão de história Então pra todo mundo Se acha justo Eu vou sair de errado De safada E da pior De vagabundo M10 Tu não falou das merda Que tu fez Daquelas conversinha Com teu ex Na casa da minha mãe Naquela vez Sei lá Talvez Tu virou santo Em pouco Em menos de um mês Cê quer os brinde Eu tenho Cê quer os vinte Eu pago Entra no Uber Ai Vem Nem pensei em me ligar Porque se eu atender Vou te mandar Pra um lugar M10 Ela não tá me deixando em paz Cê quer os brinde Eu pago Cê quer os vinte Eu pago Entra no Uber Vai pra casa Porque já tá chato Nem pensei em me ligar Porque se eu atender Vou te mandar Pra um lugar Que eu boto fé Que você vai Cê vai se arrepender Alô meus parceiros Will e o Osno Meu parceiro Paulinho Tamo junto Simbora meu parceiro O ídolo Fernandes Do mundo é meu nosso clube Puxa Em nome da Copos E Cias E Delta E Manos Conjuntura Ai Ô Pimentinho Simbora meu filho Vem E por agora que hoje é dia Eu vou lançar a baba Chama as amiguinha que gostar da caçolada E por agora que hoje é dia Eu vou lançar a baba Chama as amiguinha que gostar Vem Sequência de botadona na rapada Essa malvada Sequência de botadona na rapada Bola só que é socadão Sentadinha e rebolada Ela só que é socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papada Bola essa malvada Ela só que é socadão Sentadinha e rebolada Fazer papapá Você é M10 Simbora meus parceiros Mais sem joia Jaleiro do ar Tá puxuntou Simbora meu parceiro Renan Tá puxuntou Compadinho E por agora que hoje é dia Eu vou lançar a baba Chama as amiguinha que gostar da caçolada E por agora que hoje é dia Eu vou lançar a baba Chama as amiguinha Vem Sequência de botadona na rapada Essa malvada Sequência de botadona na rapada Bola só que é socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Bola essa malvada Ela só que é socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Ela só que é socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Bola essa malvada Ela só que é socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Dê-me 10 Ela só que é socadão Sentadinha e rebolada Nessa malvada ela só quer sogar Você tá de embolada, vai ser papapá Nessa malvada Em cima do meu parceiro Félix, de fato, na Bahia Tamo junto Em cima do meu parceiro, o Everton, o som do gol, pressão Tem que respeitar você, velho Tamo junto Outra vez eu aqui, com o mesmo objetivo E sem ser antes de ser carolê E mais a cada dose que der, sobe vontade de ligar Vou empurrar algo na mente, só essa vontade passar Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Bebê, bebo é pra cair de novo Vai lá, cai na sua cama Em cima do teu corpo E toda vez que eu bebo Bebê, bebo é pra cair de novo Puxa, M10 Fala meus parceiros, caibreiro Dos perdi dois irmãos Fala Santa Maria E toda vez eu aqui, com o mesmo objetivo E sem ser antes de ser carolê E mais a cada dose que der, sobe vontade de ligar Vou empurrar algo na mente, só essa vontade passar Foi bebê pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Bebê, bebo é pra cair de novo Olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Bebê, bebo é pra cair de novo Fui bebê, bebo é pra cair de novo Olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Bebê, bebo é pra cair de novo Fala meu parceiro Rodrigo Amendoim Simbora meu parceiro Sheik Tamo junto Simbora meu parceiro galeteiro Os melhores paletas que você viu Tamo junto nego Vem com o pivete M10, RP Atualizou O nome eu falo Depois de dois anos me chamando de amor Pensei que ia mudar mas você só piorou Então faz o favor E já pode ir Pode me abandonar Me deixar sócio aqui Pensei que ia mudar mas não mudou Pode ir Eu vou desistir Ô mulher fuleira Me abandona de segunda a sexta Você tá pensando que aqui tem o terrestre Pra te esperar quando você voltar Ô mulher fuleira Me abandona de segunda a sexta Você tá pensando que aqui tem o terrestre Pra te esperar quando você voltar Fala meu parceiro galezinho Essas mulheres só tá nos machucando É meu parceiro Raí Tá difícil continuar assim hein Cês vai dar certo não hein Não deu valor Depois de dois anos me chamando de amor Pensei que ia mudar mas você só piorou Então me faz um favor E já pode ir Pode me abandonar Me deixar sócio aqui Pensei que ia mudar e não mudou Pode ir E eu vou desistir Ô mulher fuleira Me abandona de segunda a sexta Você tá pensando que aqui tem o terrestre Pra te esperar quando você voltar Ô mulher fuleira Me abandona de segunda a sexta Você tá pensando que aqui tem o terrestre Pra te esperar quando você voltar Obrigado pelo convite meu parceiro Raí O que é ti Ô Tamo junto Ô pra Ô pra Simão meus parceiros Pica pau cedeis David cedeis E risadinha cedeis Todos morais do centro Raí Ô Betinho Alô meu parceiro Rodrigo e Préstimo Bebê eu tô com saudade de tu Por cima de mim bem devagarinho Tentei te esquecer Mas ninguém no mundo faz como você Você sabe me satisfazer Diz que vai voltar Que a gente vai fazer aquele amor de novo Do jeito tão gostoso E vem neném e vem sentar de novo Empenando a água e desça louco Tô sentando gostoso 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 Bebê eu tô com saudade de tu Por cima de mim bem devagarinho Tentei Tentei te esquecer Mais ninguém no mundo faz como você Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer O seta do gostoso, o seta do gostoso Luizinho, C10 e 22, o lugar do Nadinho Simbora! Nunca mais eu vou pro seu corpo Dessa vez foi um mentor de pé junto Dando a boca pra fora que eu te esqueci Te esqueci Já joguei pela fofa e louvou Não comprego mais que eu dado o amor Vai, põe em pé, volta, acabou Tá tudo dando, sou bem certo Por favor, tira essa boca daqui de perto Tira essa boca de perto Igual a chance Deu volta pra você Eu vou dizer a chance Deu dia eu te querer de novo E qual a chance Da gente dividir o sobrenome De 0 a 10 é 11 Qual a chance Deu volta pra você Eu vou dizer a chance Deu dia eu te querer de novo E qual a chance Da gente dividir o sobrenome De 0 a 10 é 11 Simbora! Meus parceiros Vai, põe em pé, vai, põe em pé E vai, põe em pé, vai, põe em pé De 0 a 10 é 11 Eu disse Qual a chance Bem A chance Deu dia eu te querer de novo E qual a chance Põe em pé, põe em pé, põe em pé Põe em pé Simbora! 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 Meu parceiro Obrego de São Paulo Toda a galera de Ribeirão Preto Alô meu parceiro Madruguinha drink! No começo No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento Me aquece Me acalma O coração e a alma E perto de você Eu me esqueço de tudo Só pra te amar Todo mundo Beijo Todo mundo Mundo Sem você não dá E perto de você Eu me esqueço de tudo Só pra te amar Todo mundo Beijo Todo mundo Mundo Sem você não dá Simbora! Meu parceiro Vitorono Do Costa O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que me aquece Me acalma O coração e a alma O coração e a alma E perto de você Eu me esqueço de tudo Só pra te amar Sou dono do beijo Sou dono do beijo Sem você não dá E perto de você Eu me esqueço de tudo Só pra te amar Sou dono do beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá Parece que você Parece que você fez Bausa e do tempo que perdi Saí Bebê Eu curti Desolada depois Olha queima do oi Com ódio em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Vem que eu já esperava Você me procurar Mas do vídeo Você não imaginava O tamanho do mal Que eu vou te dar Vem Beijou minha cidade Pra esquecer Não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer Não teve só se Veja outra metade Quem sabe resolve Beijou minha cidade Pra esquecer Não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer Não teve sorte Veja outra metade Quem sabe resolve Alô, hoje eu to aqui Simbora, meu parceiro Tiago Nascimento Tem que respeitar Você acreditar Simbora Alô, meu parceiro Marzina Postela dentro Joga Simbora, me dê Parece que você fez Mausa e do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Desolada depois Olha quem mandou oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade Cachaça Vem que eu já esperava Você me procurar Mas dublou Você não imaginava O tamanho do não Que eu vou te dar Beijou minha cidade Pra esquecer Não esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer Não teve sorte Veja outra metade Quem sabe resolve Beijou minha cidade Pra esquecer Não me esqueceu Você pega todo mundo Mas não pega eu Beijou minha cidade Pra esquecer Não teve sorte Simbora, meus parceiros Fábio C10 e Herado Produções Tamo junto Música 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 Pra eu crescer e me estruturar Realizar o meu sonho que sempre foi cantar E é por isso que eu te agradeço mãe Essa canção resolvi te moçar Eu posso ser todo mundo Mas sem a senhora nada eu serei Você vive por mim e eu não vivo sem você Por isso escute o que eu quero dizer Eu posso ser todo mundo Mas sem a senhora nada eu serei Você vive por mim e eu não vivo sem você Por isso escute o que eu vou te dizer Eu te amo mais Fala meu parceiro sábio de não Por isso tem que respeitar você viu Tamo junto nego Eu te amo mais Tchau 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 Final com, final com, final com Final com, final com, final com Final com, final com, final com 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 Final com Final com